É, eu queria te agradecer pessoalmente por ter escolhido a empresa Monterrubio para que este ano nos encarreguemos de todas suas exportações. Estamos muito contentes com isso. O Germano me disse que no fim de semana vão assinar o contrato, não é? Como? Não, não, certamente eu entendi mal. Sim, sim, eu entendo. Bom, mas seja muito bem-vindo. Sim, claro que sim. Depois combinamos. Até logo, Edgar. O que foi? Caso encerrado. O Dr. Edgar assinou o contrato com o Germano hoje. Mas na casa de campo? Como assim? O Germano pediu emprestada. O Dr. Edgar vai viajar para o exterior e emprestou a casa de campo dele para o Germano. Para ficar lá sós com a Roberta. Claro. O Germano jamais pensou que ligaremos para confirmar o encontro para a assinatura do contrato. Betty, pode vir aqui um minutinho, por favor? E o que vai fazer, tio? Bom, por enquanto vou tentar descobrir o endereço da casa de campo do Dr. Edgar. Para? Pois não, Dr. Honório. Olá. Betty, você poderia ligar para o escritório do Dr. Edgar para tentar descobrir com a secretária o endereço da casa de campo que ele tem? Sim. Como se nós fôssemos enviar um presente para ele. Sim, Dr. Honório. Pode deixar algo mais? Você sabe com quem o Dr. Germano foi assinar o contrato com o Dr. Edgar? Eu não sei se eles foram para isso. Eu só sei que um dos advogados da empresa deu a ele e a senhorita Roberta um contrato. E depois eles saíram juntos. O Germano e a Roberta saíram juntos com esse contrato? Sim, doutor. Obrigado, Betty. Doutor, não sei se devo dizer. Não quero parecer fofoqueira nem me meter na vida dos outros. Mas como aconteceu aqui na empresa, me sinto na obrigação de dizer ao senhor, ainda mais com os antecedentes que eu já lhe contei sobre o Dr. Germano Barroso. O que houve, Betty? Eu, outro dia, quando entrei no escritório do Dr. Germano, encontrei ele e a senhorita Roberta se beijando. O quê?